Música Veja a flor que a pena ver Veja os carros no jardim Pra não ver a rosa branca Ela é beijada por mim Essas flores me prestou Tornando o meu coração Um dia caber na roda E pegava seu caixão Música Um buquê de rosa branca Na igreja eu entreguei Colocamos a nossa aliança Triste dia eu me casei Mas com o passar do tempo Veja que o destino fez Levou ela pra bem longe Na solidão eu fiquei Um dia antes eu disse Quando em casa eu cheguei A mulher que eu mais amava Sem vida eu encontrei A minha felicidade Acabou foi de uma vez Dizem que homem não chora Muitos dias eu chorei Música Veja a flor que a pena ver Veja os carros no jardim Pra não ver a rosa branca Ela é beijada por mim Muitas flores me prestou Tornando o meu coração Música Um dia caber na roda E pegava seu caixão Música Música Música